A CIDADE NO BRASIL 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 Tá parecendo a avó, a filha e a neta. Tá parecendo a avó, a filha e a neta. Tá parecendo a avó, a filha e a neta. Levanta a cabecinha e dê ela um pouquinho, Pats. É só levantar o cotovelo um pouquinho nisso. Não precisa ficar torta. Pode ficar em pé direito. Só levanta o cotovelo. Não tá gostando do gosto dela, não? Não? Não. Que isso? Não. Não, 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 não. Deve estar lá. Olha pra cá, Silma. Olha o sorriso dela, Pats. Não, 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 porque não, ela abriu a guardadinha. Ele não abriu o enforcou. Ele não abriu a guardadinha. Ele não abriu a guardadinha. Vai ficar em cá, Pilho. Ele não abriu a guardadinha. Ele não abriu a guardada. Ele não abriu. E aí você fala, você vai sair gravada.